Acho que nós estamos vivendo um momento aqui onde o Estado manifesta sua capacidade de ajudar aqueles que mais precisam. São mais de 3 mil mães com crianças nessas condições, aqui está uma representação. Então as mães ganharam, passaram a ganhar o BPC, mas não podiam ter emprego, não podiam ter qualquer outra atividade, porque a renda delas aumentando, elas perdiam o direito ao BPC, elas perdiam o benefício que é um salário mínimo por mês. Agora, essas crianças terão direito à pensão especial e as mães e os pais poderão trabalhar sem medo de perder o benefício para os seus filhos. Quero parabenizar também todos os envolvidos nessa iniciativa, porque atende não apenas as crianças, beneficia a família como um todo e traz mais tranquilidade para lidar com os desafios na microcefalia. Buscamos sempre, de alguma forma, nos solidarizar e ajudar essas mães dentro do seu sofrimento e do seu grande exemplo de maternidade, de exercício de maternidade, que elas dão todo dia para o resto da sociedade brasileira. A partir de hoje, a gente vai ter como viver mais, com a renda melhor, para dar até o que eles necessitam, porque é muita coisa, né? Que é dois. E graças a Deus que agora a gente vai ter essa esperança, que hoje está sendo o primeiro passo, né? Que a gente está alcançando, o que vem mais e mais. Isso é muito bom para os meus filhos. Tenho dois filhos que precisam desse apoio. Vou poder juntar o dinheiro da pensão com a renda do trabalho. Por isso, estou muito feliz. Vou conseguir comprar leite, fralda, remédios. Vou poder dar tudo isso a eles. É muito importante. Sou muito grata ao presidente Bolsonaro e a Michele Bolsonaro. Estou muito feliz e muito grata. São esses momentos que fazem valer a pena a gente estar aqui fazendo um trabalho, um serviço público, né? E políticas públicas para mudar a vida das pessoas. Estando as nossas mãos, a solução de problemas que possam minimizar a dor de muitas pessoas e que passam entre os dedos das nossas mãos. É impossível não se emocionar numa cena como essa. Vamos juntos mudar o destino do Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto